Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Secretário Adjunto Jardim Machado, início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Como que está essa preparação? Boa noite, boa noite a todos aí da Interativa que está acompanhando a gente. Hoje a gente deu aí o pontapé inicial aí, né, para a gente estar dando início ao Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A gente fez uma reunião, a galera compareceu aí para poder estar discutindo, né, para a gente poder estar discutindo aí, conversando, trocando ideia. Para escutar também o pessoal que joga, né, que o campeonato na verdade é feito para eles, né. Então nada mais justo que a gente estar escutando as ideias, as opiniões deles, né. A reunião foi muito produtiva, a gente já discutiu bastante coisa aí, né, conversamos sobre bastante coisa aí. Agora a gente, a partir de amanhã, a gente já vai começar a dar início à preparação das fichas, né. Segundo, mais terça-feira já vai estar soltando as fichas de inscrição, para poder posteriormente estar dando início aí, de fato, ao Campeonato Municipal de Campo. Já tem uma data definida? É, a gente que hoje na reunião aí já decidimos aí que dia 18 será o Congresso Técnico, né. Então a partir do dia 18 já começa aí para valer o Campeonato Municipal, né. Já, Alias, quais serão as premiações? Olha, as premiações, ela tem uma lei que ampara elas, né, são, em primeiro lugar, 8 salários mínimos, né, que vai dar em torno de 11 mil e alguma coisa. Segundo lugar, 5 salários mínimos, se eu não me engano, 7 mil e alguma coisa, né. Aí, terceiro lugar, 3 salários e quarto lugar, 1 salário mínimo, aí conforme a lei do município, né. Quem vai poder estar participando desse campeonato? Olha, o campeonato aí é voltado aí à população do município, né, então, assim, as próprias pessoas do município vão estar montando as equipes. E a gente aqui nesse bate-papo aí de hoje aí decidimos aí por estar abrindo vagas para os jogadores que alguns acabam até morando aqui no município, mas por algum motivo ou outro não conseguiram transferir o título. E como a gente sabe que esse ano, por ser um ano político, já se encerrou essa parte de transferir o título, então a gente acabou abrindo algumas vagas aí para o pessoal poder estar participando também. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. A sua papelaria o ano inteiro.